Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui para mostrar para vocês um tour pela churrasqueira, gente. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, a churrasqueira ela faz muitos produtos, né? Quem tem aí já deve saber ou pelo menos quem já liberou aí todos os produtos, né? Para a produção na churrasqueira. E gente, ela libera lá no nível 9, então assim, desde que a gente é iniciante no jogo a gente já tem que comprar ela e aí conforme a gente vai passando de nível vai liberando os outros produtos. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês um por um aí, falar o que é preciso, né? Para estar fazendo esse tipo de produto e depois mostrar o valor deles lá na banca. Bom, começando aí pelo hambúrguer, precisamos aí de dois pães e dois bacon. E gente, não demora muito para fazer não, hein? Ó, uma hora e 42 minutos, é rapidinho. Temos aí também a panqueca, precisa de três ovos e um açúcar, né? Mascavo. Temos também aí bacon com ovos, precisa aí de quatro ovos e dois bacons. Demora também muito não aí, 51 minutos. Agora temos aí um hambúrguer de peixe, já exige um pouco mais, exige dois filés de peixe. Uma pimenta e dois pães, demora aí quase duas horas, né? Uma hora e 42 minutos. Temos também tomates assados, precisa só de dois tomates e demora aí quase duas horas também, gente. Quase não, né? Vai, uma hora e 16 minutos. E agora temos aí também, gente, a batata assada, que ela já exige bem mais produtos, embora ela seja rapidinho, só 29 minutos. Precisamos aí de um queijo, uma nata, uma pimenta e duas batatas. Temos também peixes e fritas, que precisa aí de dois filés de peixe e três batatas, só uma hora e 16 minutos. Temos também o espeto de lagosta, que já exige bem mais, gente, porque precisamos aí de uma lagosta, um pote de mel e uma pimenta, né? 34 minutos, bem rapidinho para estar produzindo esse item, desde que você esteja aí com todos os produtos que ele exige para estar sendo feito. Temos também o pão de alho, quatro alhos, dois pães e uma manteiga. Gente, 12 minutos, é super rápido. Cebola grelhada, só 51 minutos, duas cebolas e uma manteiga. E aqui, por fim, é o menos importante, temos os legumes assados, que precisa só de legumes, né, gente? Então, olha aqui. Duas batatas, duas abóboras, duas cenouras e duas beterrabas. E só 20 minutinhos, né? 21 minutos, é super rápido e só precisa de coisas. Você consegue estar plantando, né, lá na sua fazenda, nas plantações. Então, assim, gente, é muito fácil de estar produzindo esse produto. Agora, eu vou mostrar para vocês, ó, não liberei esse ainda, tá, gente? Então, eu não tenho como falar com vocês sobre ele, mas eu vou mostrar todos esses que eu citei lá na banca, né, o valor mínimo deles e o valor máximo, para que vocês tenham noção aí de quanto que valem esses itens. Bom, pessoal, vou começar aí com vocês pelo hambúrguer, tá, que ele é mais simples. Deixa eu encontrá-lo aqui. Então, gente, um hambúrguer vale só 180 moedas e 10 hambúrgueres vale 1.800 moedas. A panqueca, uma só, 108 moedas. E 10 panquecas, 1.080 moedas. Também não é muito, né, gente? Bacon e ovos, que vocês estão cansados de ver na banca, porque muita gente produz para estar vendendo. Um vale 201 moedas. E 10, 2.016 moedas. Então, gente, até que vale bastante. Por isso que muita gente costuma estar produzindo para vender, mas é uma coisa que está bem saturada, né, no jornal. Muita gente acaba nem produzindo, porque sabe que vai encontrar lá no jornal a hora que quiser. E também, muita gente que produz acaba ficando com eles parados lá no jornal, na banca, né, porque ninguém nem compra. E agora eu vou mostrar para vocês o hambúrguer de peixe. Um hambúrguer de peixe, 226 moedas. E 10 hambúrgueres de peixe, 2.268 moedas. Então, gente, vale bastante. É até difícil, né, de estar encontrando no jornal. Porque as pessoas que produzem costumam guardar, né, aí, para estar usando lá nos pedidos do caminhão, barco, enfim. É um item mais valioso, assim, digamos assim. Agora, os tomates assados. Também são fáceis de estar produzindo, né, como eu mostrei para vocês. Um vale, aí, 118 moedas. E 10, 1188 moedas. Até que vale bastante. Agora, a batata assada, gente. Uma vale, aí, 298 moedas. E 10, 2.988 moedas. Gente, bastante também, né? Agora, deixa eu procurar o peixes e fritas. Temos aqui, então, um valendo, aí, 244 moedas. E 10, 2.448 moedas. Vale bastante também. Bem, temos, em seguida, gente, o espeto de lagosta. Aqui, um tem o valor, aí, de 417 moedas. E 10, 4176 moedas. Então, gente, ele vale muita moeda mesmo. Porque ele exige a lagosta. E todo aquele processo, né, da pesca. Enfim, gente. Por isso que ele tem um valor um pouquinho mais alto, aí. Agora, eu vou mostrar para vocês o pão de alho. Então, um pão de alho tem um valor, aí, de 198 moedas. E 10 pão de alho, 1.988 moedas. Até que não vale tanto, assim. Em seguida, temos, aí, a cebola grelhada. Uma no valor de 190 moedas. E 10 cebolas grelhadas. 1.908 moedas. Gente, também não vale muito, não. E, por fim, temos os legumes assados. Então, um legume assado, no valor máximo, aí, 198 moedas. E 10 legumes assados. 1.980 moedas. Como eu mostrei para vocês, ele só exige lá as coisas que a gente planta, né. Por exemplo, lá nos nossos campos. Então, assim, a gente só precisa estar esperando para colher e aí consegue estar produzindo, né, lá na churrasqueira o legume assado e está vendendo na banca, né. Eu até costumo vender, às vezes. Bom, pessoal, esses foram aí os produtos que a gente consegue estar fazendo lá na churrasqueira. Espero que vocês estejam gostando aí do tour que eu faço pelas máquinas, né, mostrando aí. porque, às vezes, a pessoa não liberou ainda a máquina, né. E quer conhecer os produtos, saber quanto que vale, enfim, essas coisas. Então, eu estou trazendo aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixa o like no vídeo. Se inscreve se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.